Oi, oi pessoal! Polis aqui! No vídeo de hoje, vim apresentar pra vocês essa casa super moderna e aconchegante. Localizado no bairro Olímpico, em São Caetano do Sul, a poucos metros da avenida Tijucuçu e do estádio municipal Anacleto Campanella. Duas vagas de garagem, dois dormitórios, sendo que uma delas é uma suíte. Viva momentos felizes! Compartilhe sorrisos e momentos inesquecíveis! E aí, gostou? Entre em contato conosco! Nossos profissionais estão prontos pra te atender! Beijinhos da Polis! Aplausos! Aplausos!